O Pai Eterno Inepável Deus Impalível Triador do Universo Das Trulminancias do Teu Reino O Trono do Teu Poder Do Alto de Pai Todos os Temíveis Tudo Descobrem, Tudo Bem Abençoe Teus Filhos Que Saúde, Luz e Justiça Que Cura, Que Toda Glória E De Todo Sim, Do Pai Que O Pai Seu De Controle Meio Dia Em Brasília Pânico, Pânico, Pânico Vai começar mais uma cosqueira É um Pânico Puxa a desgada e abra a torneira Vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato E vai sentando bem no chão Quem for menina, fica pelada E entra no colchão Pânicozinho, Pânicozenta Vai começar o Pânicozão Pânicozinha, Pânicozenta E pega no meu braço Pânicozenta Alô E estamos de volta Nesta quarta-feira Hoje é dia 10 de julho O Pânico no ar Com o nosso Robert de hoje Ele é o nosso convidado É Danilo Roureiro Roureiro Cantas Fala Danilo, tudo bem meu querido? Tudo bom moçada O que você faz da maldita vida? Eu tento administrar uma empresa Administra uma empresa? Exatamente, a gente tenta né? Mas uma empresa de que? A gente tem uma agência multimídia Micro empresa? Micro, quase microscópica Certo No interior de Minas Gerais Opa, aí sim Aí sim Que cidade de Minas? Espera Feliz Espera Feliz Próximo a onde? Só pra localizar o pessoal Perto de Muriaé Muriaé, Norte Você divisa com o Rio de Janeiro ali? Isso é E as três divisas né? Espera Feliz Você faz divisa com Espírito Santo, Rio e Minas Só esperanças Muito bem Só esperando que a coisa melhore Com certeza E você faz o que? É a gente Na No bagulho No bagulho A gente tem uma agência multimídia A gente cuida da assessoria de imagem Pra várias empresas né? Entendi Então a gente faz essa parte mesmo de De acompanhamento da imagem Da reputação da empresa Então é mais ou menos nesse segmento Muito bem Danilo Seja bem vindo meu querido Obrigado Obrigado Nosso pequeno empresário de Espera Feliz Aqui está Danilo Dantas Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelais Boa tarde a todo mundo Vamos lá De todos os animais selvagens O homem jovem é o mais difícil de domar Frase de Platão Não agradou muito Não agradou nada De todos os animais De todos os animais selvagens O homem jovem é o mais difícil de domar Passou uma depressão pra turma Pelo seu tom de voz Muito obrigado Tá tudo bem com você rapaz? Tá tudo bem Evandro? Tá tudo bem? Me deixou mal agora É Tá mal? Você tá com a voz De entubado De quem queimou a barriga com o massageador Fui pro massageador Queimei minha barriga toda Porque eu queimou duas horas Deu muita ferida Pois não Combi com vida Quem você convidou Combi Combi com vida Fala Emílio, beleza? Estamos aí Tudo jóia Hoje vemos a presença de Melanina Carioca Ó Belo nome Depois de Maromba Sensual Melanina Carioca É É um mesmo não É um mesmo que não é Exato É um mesmo de nome É um grupo carioca Mix de arte e música Formado por oito atores Tá certo? Muito bem Se aquele Jonathan Lembra do Jonathan Haas Hagensen Eu não conheço Aquele que fez a Fazenda Muito louco Na época do Carlinhos Do Teobecker Do Teobecker Estão no palco com o Teobecker Eu não conheço Brigou com o Teobecker Maravilhoso Mas daqui a pouco vamos conversar com ele Melanina, cara São oito atores, né, cara? Eu gostei que tem o Negueba também Negueba Negueba é importante Negueba é muito importante Na formação do Melanina Negueba Garoto Xuxa Tá de volta Você fez uma chapinha legal Fez Ô Garoto Xuxa Fala Uma piada pra mim Bom Essa era pro Bola, né? Acho que ele ia acertar Mas pau carioca O que aconteceu com o Bola? Bola tá mal Tá internado O Bola? O Bola tá internado? É sério? Mal Tá mal Idade Mas vai ficar bom Vamos acender uma bela Tá lá no São Luís Tá tua perto Vixe Tadinho Vou soltar Mas eu acho que o carioca acerta Isso aqui Faz atenção, carica Acho que você acerta Fala Oi Sabonete Qual o nome do carro? Oi Sabonete? Qual o nome do carro? Calma aí, cara Oi Sabonete Vai, qual é o nome do carro? Oi Sabonete Hilux Tinha que ser inglês Você construiu muito mal As mulheres talentosas Vão fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vão cober suas panelas O solfim de é malar Vão fazer tão na verdade Já está na hora Já está na hora Vão fazer tão na hora Vão fazer tão na hora Muito bem, meus queridos Estamos de volta aqui na Jovem Pan E agora vamos receber esse grupo Que é um mix de arte e música São oito atores Que vão se apresentar hoje em São Paulo Está aqui no Pânico Para o aplauso de todos vocês Melanina Carioca Agora eu quero saber o seguinte Como é que surgiu Primeiro que é o nome O nome é muito curioso Quem que escolheu esse nome? Esse nome surgiu no estúdio A gente ensaiando Aí A gente olhou Viu o clima Que era do repertório A gente olhou para o estilo da galera E achou que era Melanina Carioca Bruninho, Cunha E companhia Mas não tem que ter uma explicação É porque Falta Melanina Falta Melanina Melanina Isso pode deixar um pouco confuso a galera Melanina Todo mundo tem Melanina Claro Do tipo de Pânico Melanina Só que existe essa Essa conotação De quem mora no Rio de Janeiro Tem o privilégio de ir à praia Ativar Melanina Entendi Então Melanina Carioca Muito bem Melhorou né Já melhorou essa explicação Agora surgiu como? Quem teve a ideia de fazer um grupo Na verdade a galera já tinha assim Esse trabalho Uma que a gente é de teatro Há muito tempo Fazendo musical E sempre envolvido com a música O Davi Que é um cara que já tem uma formação Mais peculiar da música Como assim? Que palavra difícil E aí a gente se juntou Cada um tinha um projeto diferente Família Lu Que linda a flor E Davi do Santos É pegado da Malásia A Roberta O Nelson Davi Minha mãe Prepararam uma festa Assim Surpresa Eu cheguei Eu fui convidado pra subir no palco Convidei os meus amigos A gente viu a cena E o Davi Falou Isso pode Isso pode rolar Eles estão fazendo muito show Eu tava vendo aqui Quatro anos Agenda Não Agora Agora Hoje eles estão fazendo em São Paulo Aqui no Brooks Bar Sexta-feira Rio de Janeiro Sábado Juiz de Fora Domingo De novo em São Paulo Segunda Santos Depois dia 18 Curitiba 19 Rio de Janeiro 20 Campos do Jordão 21 São Paulo 24 São Paulo 26 Niterói Rio de Janeiro 27 Rio de Janeiro E dia 28 São Paulo Você não vai ter desculpa pra ir Pra ir em algum show Até porque é tudo comigo Nem colistão Nem colistone tem tanta gente Graças a Deus A ordem mudou Nem caldinha Nem caldinha Nem caldinha Também pode dividir o cachê Deve sair briga Isso aí é WFA Não quando dividir o cachê É uma loucura É uma loucura né Que você vê que somos oito E aí Ganha quem bate mais Então mas e por que são oito? É justamente pra poder É com a agenda Porque a gente tá filmando Gravando Ele tá sempre gravando É tipo o Roberto Tava na novela Marcelinho O Jota Seu Jorge Todo mundo Isso aqui é Do esquerda Seu Jorge É que É tipo Tipo o musical da Brother Quando dá o bisinho Com alguém Tem um substituto Vai lá A gente respeita a agenda Não é que nem o Evandro Que dá o cano Em show Não Não dá o cano Não Eu falto por Por gravações Só pra isso Está isso no meu contrato Eu sou neta É Blumen Group Eu sou neta Entendi Eu sou muito neta Também tá no nosso contrato Sem saber tá Se tiver gravação É falta A prioridade é o programa E quando tem tempo Faz um show Então quer dizer Não Você tá falando que eles são Bate carteira igual a você Não mas Você faz show Você já disse pra mim Que o seu show É pra ganhar dinheiro mole Não Porque eu estou duro no palco Você já falou pra mim Que é bate carteira Não Não sou não Ele falou isso pra mim Jamais Ele falou isso Mas ele não é o artista dos palcos Sou uma pessoa de coxia Mas aí se faltar Mas por exemplo Vocês são oito Se faltar dois Três Ninguém sente falta O importante é ter a menina bonita Que é você Não é Não Não Eu faltei Quando eu falo Não Você não pode faltar amor Se não eu pego O meu ingresso de volta Nossa Ele tá muito nervoso Eu celebro o ex-namorado dele Que abandonou ele Sua cara Sua cara Isso é parecida É isso Por isso que no elevador Ele ficou passando mal percebido Nossa Ele gosta de melanina Tá vou te falar Eu mereço Gabriel É difícil Isso não nos representa Emílio Esse tipo de atitude Não nos representa O homem que sofreu de amor Representa Um programa que se chama Pânico Não pode ser representado Por que sente pânico desse cara Para de ficar assim Ele tá muito bom Ele tá muito vermelho Controla Pelo amor de Deus Vocês já foram no show Com essa agenda toda Não tô ligado Não fomos convidados Do Melanina Agora vamos Tô convidando agora Hoje na Brooks É uma intimação Hoje tem Hoje o show na Brooks Em São Paulo Tá todo mundo convidado Aqui na Chacra Santo Antônio Onde que é esse Brooks Bar? Rua do Carmo Rua do Carmo do Rio Verde Próximo ao HSBC A casa é famosa Próximo ao HSBC ali Duas quadras ali Uma ou duas quadras Vamos galera Vamos Vamos chegar Amanda Ramalho Pergunta Jonathan Tá querendo Você Não, não tô querendo Você é o grande ídolo Porque eu sempre falarei Da parte tosca Da sua carreira Deixa assim Deixa assim Vou ver então Vem, vem, vem Você é o cara Do Theo Becker O inimigo número um Do Brasil Como que é seu herói Nacional? Como que foi seu herói Pra você? Cara, acho que ele quase ganhou o Oscar Porque a gente já foi Já foi pro Oscar A gente já foi Pra todas as emissoras Agora fazendo show Ele tá Se dando bem com a gente Mas você Tem que ficar respondendo Coisas da Fazenda Até hoje Porque ontem eu tava assistindo A Fazenda E aquela outra descontrolada A Theo Becker contemporânea A Luz Ela Lembra muito As brigas de vocês E tal Você vai passar a vida inteira Falando Ah, e o Theo Becker, hein? Os caras se deu bem, né? O cara se deu bem Ninguém sabia quem era ele Eu sabia Eu tinha a G dele Que ele pousou antes Eu sabia Ele era Papo Paquito Não, mas não valeu a pena Porque não tinha nada Ali pra mostrar Ele mostrou de atrevido Porque não tinha nada Só um pedacinho Tá me olhando aí, né, maluco? Mas tu ficou com medo Do cara lá De sair da mão do maluco Olha o tamanho do braço do maluco É maravilhosa aquela cena Irmão desse, que é irmão desse? Esse é irmão desse O cara muito descontrolado Você acha que ele toma remédio? O cara figura, cara Mas se é brother deles Troca ideia ou nunca mais? Eu falo com ele por educação normal Oi, tchau Você tem ele no WhatsApp? Eu falo com ele todo dia, cara Mas eu tenho muitas colmas, correntes Eu falo pra ele se envolver Ele já foi no nosso show, cara Vai no nosso show lá no Rio Direto Ele pede pra cantar? Ele canta, tem uma banda Ele canta, tem uma banda Não, ele não pede pra cantar Não, deixa ele cantar no seu Ele não vai cantar no show Ele tem uma banda, cara Mas ele vai lá pesquisar nossa banda Pegar umas rimas Um... Ele roube feia Os flows, é É, os flows Copiar o show Muito bem Meu querido Daniel Zucker, mano Negueba chamando a paixão Gostei muito do Negueba também Que faz parte do grupo E eu queria saber Oito pessoas Não é muito difícil trabalhar assim? Pra dividir o cachê É igualitário ou tudo no Jonathan? Tem que levar A bolada que seu nome maior Filha da mãe Não, é igual, cara É tudo igual É que é bem democrático Credo Agora, o repertório Quem é que decide? Quem é que escolhe? Todo mundo também O Jot tem um talento bom Pra definir O Snoop Dogg? O Snoop Dogg O Snoop Dogg Agora eu virei internacional Ele é o Snoop Dogg Mas é do fundo Davi O Davi é o cara da produção musical É uma música com ele Só que a gente dá pitaco A gente sempre É tudo no coletivo São músicas muito autorais, né? E algumas são covers Que a gente faz Mas a gente costuma pesquisar Algumas que São conhecidas Ou então que Já fizeram Um marco aí Na música, né? E tá botando dentro Do repertório do Melanina E a gente aproveita também Pra ver o que bate Com a nossa filosofia, né? Com a questão da banda A gente sempre fala Do lugar onde a gente vive Que é o Vidgal A gente fala Sobre essas relações De amizade Ou de relacionamento Mesmo homem e mulher De tudo Não fica só preso Essa questão de Normalmente que remete A favela, né? Que é tráfico Ou guerra Essas coisas Faltou feijão Essas coisas É, né? Gente, solta o feijão A gente dá um pouquinho A Sabrina tá fazendo A gente tá fazendo Lá na Nos morros lá Nós estamos fazendo Uma brincadeira Lá de funk E conhecendo Cada semana Tá indo A Sabrina foi A semana passada Uma comunidade por semana É, é muito bacana Os artistas do morro A voz da galera A voz da comunidade Eu conheço muito A voz das comunidades Tem vários Criado em São Gonçalo Então Conheço São Gonçalo? Sim, senhor Graças a Deus Galera da Lodial Um abraço A banda É o seguinte, meu irmão Não, assim Pô, é muito bacana Ver o Rio de Janeiro É uma cidade Assim como o Emílio Também fala muito Aqui de Belém do Pará É uma cidade muito musical Né, o Rio? Não, mas Belém é muito mais Não sei se é muito mais Mano, o Rio, cara O cara do Boteco Todo domingo Eu me recordo É verdade Meu irmão Não, em qualquer lugar Em São Gonçalo Tem um Boteco Tem trem maluco Reco-reco Não sei o que E rola o pagode E vai embora A tarde de sábado Né, tradicional Sábado e vai entrando Pela noite Dinei fazendo show lá Também Tudo quanto é lugar Nos parceiros também Que tá compando Louca Compando O Rio é uma cidade Muito musical Muito, assim Qualquer lugar É lugar pra se fazer um som É verdade Não tem essa É Mas é verdade Bela colocação Agora pergunta Eu quero perguntar aqui Vou mudando de assunto Mas por falar em pandeiro Você revelou-se ser uma mulher Muito gostosa, Roberta Na novela Você tinha um belo pandeiro Porra de 30 anos Não é, rapaz Aquilo impressionou a sociedade Eu queria saber Que isso, Torel Impressionou, pô Ela passou Tinha um belo corpo Lá na novela Um belo protesto Não é? Dá pra colocar Até cartaz ali, assim Não, rolou Rolou Covite aí Playboyzinha e tal Qual que é? Como é que ficou essa história Ou não ficou nisso aí? Não, não é negociação Não, é Eu assim É claro que tinha A maior exposição Na laje O corpo todo Mas a questão que eu fiquei muito feliz Com a Maria Vanúbia É porque as pessoas levaram Pro lado da comédia Não ficaram presos Só na questão do corpo Mas as pessoas Mas é claro que muita gente comentava E tudo Mas vivemos no Brasil E nós sabemos da realidade brasileira Eu falei Meu Deus do céu De onde veio tudo isso? Ah, mas o cara A Maria olhava isso É, Milho De biquíni essa mulher Não só os gringos, né? Todo mundo gosta Agora assumir é difícil, né? Assumir uma melanina carioca É, porque é velado, né? Assumir é difícil Você acha, gata? Eu acho Eu acho não Tem certeza Você não tem coragem, não? De que? De pleboisinha Não, eu acho incrível Eu já vi revistas incríveis, assim Eu acho bonito, de verdade Eu acho que a arte engloba tudo Quando você faz umas fotos sensuais Que tem um conteúdo Eu acho legal Mas não tem nada contra, não Você poderia fazer em cima da laje Tomando um banho de mangueira Seria incrível, né? Os meninos até Ela ou você? Ele já tá se alinhando E a relação Vocês são da comunidade Parceria Tudo só que faz show Pra playboisada Lá na disco Que eu tô ligado Eu já fui na batalha de DJs lá Qual que é a diferença do público? Não pega nada Vamos lá Racionais MCs A coisa mais incrível disso aí É que não existe diferença, assim Porque o... Como assim? Diga-se Um é bíblico O que o cara... O que o cara sente ali Vendo e curtindo É a mesma coisa O que o cara Que chegou de Ferrari O cara que foi a pé de chinelo Sabe? A emoção de se emocionar Com a música que te toca De você ver uma cena De um show bacana Isso é... É fora classe Fora qualquer coisa Então assim O que eu sinto tocando na disco É a mesma coisa que eu sentiria Tocando no... 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 Podendo proporcionar... Não é mentira Não é mentira Não é mentira A gente se impõe Se impõe uma postura Só que... De fato Quando a gente começou A pessoa que... Quando ele vai consumir Festa O clima que... É o que a gente faz Isso aí não tem diferença Realmente o cara que vai... Que tá numa comunidade O cara que tá na... 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 Ele quer consumir a mesma coisa Ele quer a mulher bonita Ele quer um lugar agradável Ele quer o drink Uma boa música Então assim Qualquer lugar que a gente... Que a gente chega O cara até se impõe uma postura Mas depois Pela... Pela arte Pela cultura Cara Isso não tem... Não tem... Não tem barreira Eu acho que... Pô... Questões sociais Quando o cara chegar de Ferrari Outro... Gato Isso é divisão de renda Isso é que importa Mas o que ele quer consumir Tem que tomar Bater a carteira do milionário mesmo O que o cara quer consumir É igual A gente percebe Que quando o cara quer... O que ele quer consumir É igual Todos querem as mesmas coisas Mas aí... Mas aí também tem a questão Vod com água de coco Ou pra você tanto faz Um saqueiro Uma cachaça 51 Todos querem muito luxo Mas tem uma questão Assim... O melanina... Um requinte e sofisticação Humildade praticante Muita melanina Cheirando a paixão Olha aqui Mas o melanina A gente quebrou Uma questão Até mesmo das boates Tanto no Rio de Janeiro Quanto nos outros lugares Que a gente toca Por quê? No Rio de Janeiro Pelo menos eu tenho Vários amigos do Vidigal Que não iriam a boate Que teriam até... Preconceito com o boy Oi? Preconceito com o boy Não, nem preconceito não É porque é uma imposição Você... A gente sabe o que rola Entre classes sociais E aí o melanina A gente já conseguiu quebrar muito isso Porque os meus amigos Porque os meus amigos hoje do Vidigal Todos frequentam as boates Onde a gente vai tocar E outra coisa também É muito legal Porque, cara A negada toda Tá lá invadindo A gente tá colorindo as boates E eu acho que isso É muito importante Sabe? Então pra gente Não tem essa de classe social Tem que engolir Vai ter que aceitar Porque quando você faz um bom trabalho É, quando você faz um bom Quando você tem um bom produto Mas chega o momento Que você é obrigado a se render E o mundo é assim, né? Então assim tem que dar em mim É isso Muito bem Posso tocar um bom? Papo sociológico Eu acho que eu queria uma palavra do Carioca sobre isso Sobre o que? Sobre tudo Antropologia Por quê? Pera aí Daqui a pouquinho Eu vou tocar uma música Hoje eles vão estar se apresentando no Brooks Bar É aqui na Chacra Santo Antônio Perto do HSBC Isso, é bem bonito essa casa aí É uma casa muito legal Brooks Bar Rua do Carmo Verde 83 Informações 56414510 Hoje em São Paulo Sexta no Rio E sábado Juiz de Fora Daqui a pouquinho Eu passo toda a agenda O Melanina Carioca Tá hoje em São Paulo Eu vou tocar uma música aqui Da banda E daqui a pouquinho A gente volta Mande sua pergunta Arroba Programa E aí família Luz Chega mais Chega mais Tu tem pistão E aquela minha amiga Aquela minha amiga Aí Não sei mal, hein São as amigas Amiga da mulher não dá perto Pera aí, amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas teve que não por cima de mim É fim, fim Eu leio no mar do vetro a medagá Que era a minha situação Se fosse o meu peito Tava tudo certo É bonita, mexe com meu coração Se fosse o meu peito Tava tudo certo É bonita, mexe com meu coração Eu quero ver aqui, vem Não pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Não pego Não pego Eu pego Eu vou cobrar Mas que é pra não me afobar Que vai do mundo Seja forte Não descuido Pode se afogar Ela sabe o que quer Como qualquer mulher Se é desejado Se for desigar Eu sou o meu jovem azul Não aceitou É churuga, carinha fraca Mas não tô longa É férias da minha fé Não pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Não pego Não pego Eu pego Não pego Eu pego Eu pego Não pego Não pego Eu pego Eu pego Maria, Maria Chiru na chino West Side Story Grewin' up in Spanish Harlem Live with a laugh just like a movie star Maria, Maria She fell in love and she fell in Grewin' up to the sound of the guitar Played by Carlos Santana Quando estamos juntos tudo fica diferente Tudo ao redor e cada vez fica mais quente Ela leva a vida como estela de cinema E uma favela e sei que eu tô com meu poema O Ney e Julieta, um aluno proibido Vou ver que Maria nem os pulos impedidos Quebramos a barreira do amor do preconceito Maria Maria De uma batida, um western story Growing up in Spanish Harlem She gave us a laugh just like a movie star Maria Maria She fell in love and she fell in To the sound of the guitar Played by Carlos She fell in love and 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 she fell in Estamos de volta aqui na Jovem Pan, hoje o Pânico recebendo aqui um grupo muito bacana formado por atores, um grupo carioca, uma mistura de arte e música. São oito atores e o Melanina Carioca vai estar se apresentando, todo mundo convidado para ver o show deles hoje no Brooks Bar, na Rua do Carmo, no Rio Verde aqui, é ali pertinho do HSBC ali, ó, informações 5641-450. A apresentação é hoje no Brooks Bar. Pergunta, eu tenho a pergunta aqui. É o seguinte, é muito comum a gente ver vários atores seguindo aí a trajetória da música, por exemplo, o Sérgio Lourosa, tem o Tiago Martins lá com o Trio Ternura, vocês também. Eu queria saber se vocês também estão nessa de só fazer som, de fazer show mesmo, de cantar, ou vocês têm aí peças de teatro fazendo aí paralelo a isso? Lógico então. Não, porque é show pra caramba, é show pra caramba. Não é nenhuma novidade, o que acontece é que realmente está virando uma prioridade, está tomando tempo bastante da gente, essa coisa de, a gente tem que gravar um DVD bacana, então, a gente mexe com isso já há muito tempo, assim, o filme, o cinema, o teatro, a televisão. E acaba que a gente vai trazer tudo pra esse trabalho, que é um trabalho que o grande lance é ser autoral, é a gente que tá fazendo, sabe assim? Nós somos os roteiristas, os diretores, assim, a gente tá fazendo pela gente. É o nosso projeto. Fazer um DVD é o grande lance da Melarina, que a gente vai poder trazer a música e a parte visual, que a gente sabe fazer isso há muito tempo, assim, a gente tem aqui a faixa etária de 25 a 30 anos, todo mundo já faz isso há 15 anos, cara. Então, não é nenhuma novidade pra gente não, realmente ter, assim, uma agenda de show super lotada, realmente é um, é um, é uma novidade pra gente, assim, é, agora a gente tá vivendo de música. Ô, Jonathan, você foi modelo, né? Eu fiz isso também, né, cara? Eu fiz isso também. Mas quantos anos você ficou? Você é da Dolce & Gabbana, não é? Você fez sucesso na Milão, não é isso? Eu não. Não, falando sério. Sim, foi, foi um pouco, assim, na verdade isso, é, veio com um pouco o sucesso do Cidade de Deus, que a gente foi, né, pra Cannes, concorrer, tipo, uma semana lá, 15 dias, eu e a Roberta, a gente era parado na rua, assim, chegava em Londres, era reconhecido. O filme teve uma onda muito boa, assim, no mundo inteiro, então, é, depois rolou essa, uma campanha pra NBA, Dolce & Gabbana. De cueca. Ai, Ivandro, para. Essa parte é com você, né? Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro, assim, na verdade eu fazia porque acontecia, nunca foi um foco, não. Assim, começou a rolar uns convites com o Mário Textino, a gente fez uma, a Vi, é, da Visionaire, com o Mário Textino, Michael Robert, então, assim, vinham uns fotógrafos que realmente tinham um quê de arte, assim, uma coisa no mercado da moda. E, acabava o que a gente fazia, assim, não tinha problema nenhum, ganha um pouco mais de dinheiro e... E dá pra ganhar uma grana legal, né? É, se você, se você se dedicar, assim, eu só fiz um pouco, assim, não, nem, nem vivi muito isso. E vocês se pegaram, hein, lá, lá na Cidade de Terro, no começo do filme, é? Vou você, se... A Beleira e a Berenice, realmente, é um casal, ou o Marco, no cinema nacional, Alessandro Cartola, Aquelas quadrinhas ali, aquelas... A Cátia Mundi e Fernando Meirelles, realmente fizeram um trabalho... Na foqueta ali, vocês capricharam. Mas pela amizade é só a interpretação ou tem um pouco de tesão? Azul, que... Que dá, né? Cara, ela é muito bonita, assim, tem que confessar. É, desde pequeno, eu achei ela... Ela foi evoluindo. Olha, graças a Deus, né? Porque também, se fosse ao contrário, eu estaria, né? Ela tá ficando cada vez mais bonita. Nossa, imagina com 60, hein, gente? 60 anos, né? Se se negaram, na verdade, né? Bom, se publicaram, no filme. É o diálogo mais amado do cinema nacional. A gente se pega todo dia, né? Mas ela não para, mas ela não dá um tempo. A galera curte. Ela curte. Muito bem, Ramana. Vocês são atores e cantores. Eu sou uma pessoa muito preconceituosa, por exemplo. Devo aperceber. Ai, desculpa. Maurício Matar, não respeito como cantor. Como é que vocês conseguiram... Vocês provam que vocês são bons? Porque no Brasil a gente é muito injusto. E a gente fala assim, não, se o cara é bom atuando, ele é só do cinema, a gente não deixa ele cantar nem dançar. Vocês ficam se tendo que provar para as pessoas, para os invejosos que nem eu? Olha só, eu acho que nem uma... Olha só, de verdade mesmo, eu acho que assim, eu não tenho que provar nada para você. Ai, mentira, eu tô brincando. Não, eu sou atroxa. Gente, eu não sou assim, mentira. Não, eu tô brincando. Dá uma contorpelada. O que você falou é muito certo mesmo, porque eu já vi vários exemplos de atores, cantores e ninguém recebeu bem. Mas assim, quando Melanina começou, de verdade, a gente queria passar a nossa filosofia. Não era uma questão de cantar muito ou ser o top das paradas. Foi uma brincadeira que começou a ficar séria. E assim, acabou que as pessoas começaram a respeitar a gente pela nossa arte, pela nossa batalha, porque a gente batalha pra caramba. Quando as pessoas chegam e falam assim, pô, vocês estão conquistando isso e aquilo outro. Não é nem questão de se sentir, mas assim, é mérito nosso, porque a gente já passou perrengue pra caramba. A gente nasceu num lugar onde era pra dar tudo errado e a gente fez dar certo. Então, eu acho que isso é o resultado de um bom trabalho. E se as pessoas hoje vão ao show e aplaudem, é porque a gente consegue passar a mensagem, uma mensagem boa, né? Mais do que chegar e apresentar uma voz, tem uma verdade, assim. A gente realmente não tem essa cultura de uma formação musical, de uma escola de música. Mas a gente já faz isso há um tempo. E assim, se fosse pelo caso da perfeição, a gente teria vários outros, vários artistas, acho que, né? De sucesso, assim. Então a gente não vem pra vender voz, vem pra vender a verdade. E a arte, acho que isso acaba completando, assim, uma necessidade. E assim, você acordar no Vidigal, em qualquer morro, em qualquer comunidade, acho que carioca pode até confirmar isso, você acorda com todo tipo de música, né? Tem o vizinho que é do Nordeste, tá ouvindo, né? Espanhol, português. É, e tem tudo. Então acaba virando referência, e aquilo ali fica fervilhando, sabe? Quando a gente mora um longe do outro, né? Ouve pouco a birra. É pagode, funk, sertanejo, axé. É muita, muita música. Aí você, é, música gosta, acaba que você vai listurando tudo isso. E eu acho isso mais rico. E assim, quando fala música popular brasileira, eu acho que é literalmente isso. Porque o brasileiro, a gente tem esse mal de condenar a nossa arte, né? Todo mundo fala que tudo é horrível. Tudo que vem de fora é melhor, né? Tudo que vem de fora é melhor. Eu fui agora pra Portugal, cara, e lá as pessoas idolatram qualquer tipo de música brasileira. É surreal, você passa, tá tocando Michel Teló, o que muitas vezes aqui a gente ignora, ou fala, ah, é cafona, mas eles super valorizam, eles acham incrível. Então acho que o brasileiro tá começando a mudar esse pensamento. Também tá, chegou a hora, né, gente? A transformação, pelo amor de Deus. O gigante acordou. Acordou. É o Jonas acordando. Agora. Eu dizia que é de bengala hoje. Eu tenho aqui a informação que o Jefferson tá rodando um filme que mostra como eram os dias anteriores à ocupação dos morros. É isso? Então, já foi rodado, na verdade, junto com o Marcelo Melo também, que é da banda. E vai passar uma história ficção de que três dias antes da UPP entrar no alemão. E aí tem alguns policiais lá dentro infiltrados e a gente vai contar um pouco dessa história aí, mas não é nada voltado àquela guerra e tal. É mais voltado a uma história, um romance também, não é uma coisa tão... E vai estrear quando? Vai estrear em janeiro, né, Marcelo? Como é que é o nome, hein? Alemão. Alemão. Exatamente. E os alemão... Pô, deve ser bacana. É, 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 esses dias vistos pelos olhos dos traficantes. Exatamente. Aí... Pra ver se ele sabe o que ia rolar ou não, né? O Marcelo faz o meu cunhado, na verdade. Na verdade é a história de cinco policiais que eles fizeram uma operação no Morro do Alemão e três dias antes de haver a ocupação eles acabaram caindo numa... Os bandidos acham uma pasta e tal e acabam caindo na contradição de que tem cinco policiais lá dentro e os bandidos vão atrás deles, então... Eles acabam sendo descobertos lá pela operação e acabam... O Marcelo faz uma polícia, meu cunhado, que eu tanto amo no filme... E você faz o Zé Galinha, não tô? Não. E respondendo um pouco da pergunta do meu amigo aqui... Oi. Diga. Cabeleira. Cabeleira. Pode cabeleira. Ele tinha falado o lance do... Do nossos trabalhos assim, como é que a gente faz... De peças, de teatro ou outro trabalho. É, o Luiz Otávio tá no Esquenta, ele foi, voltou, já tá aqui de novo. Jonathan tá fazendo também uma série e tá nessa correria. A Roberta, Marcelo também acabaram de fazer a novela, a Roberta também. Eu tô fazendo a novela na Record, a Dona Xepa. Ai, eu acho que... Nós vamos fazer a Dona Xota. A Amanda vai ser protagonista. Vai ser, vai ser a Dona Félia. Vai ser uma novela boa. Abriu a torneira, a Dona Xepa. Vai ser uma novela boa. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vai ser uma novela muito, muito boa. Ele é o protagonista. Eu posso fazer o gigante que acorda. A Amanda vai... A Amanda se animou agora. Muito bem. Eu vou tocar uma música aqui na Jovem Pan, aqui um pouquinho, a gente volta. Não se esqueça, você vai ver essa banda que já é grande sucesso no Brasil inteiro. Todo mundo de São Paulo tá convidado pra ver o Melanina Carioca. Hoje, eles estão se apresentando no Brooks Bar, em São Paulo. Apresentação hoje, você liga lá pra ter as informações, que é o número é o 5641-4510. 5641-4510. Hoje em São Paulo, Sexta Rio e Sábado, Juiz de Fora. Eu vou tocar mais uma aqui, ó. Eu vou tocar o Deixa Se Envolver. É a música do trabalho deles. E daqui a pouquinho a gente volta. Próximo bloco, Pergunta dos Ouvintes. Mande aqui no arroba Programa Fã. Mande aqui no arroba Programa Fã. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Fazendo de boas lágrimas por aí, faço de tudo pra te ver sorrir. Um beijo, um abraço, tudo fica aí no contexto lá. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer, gastar segundo com dois vezes. Verde 83, Chacra Santo Antônio, informações 56414510. Ele se apresenta em todo o Brasil, quem quiser o contato da Melanina Carioca, eu vou passar agora aqui pra você. Se você quiser, pelo site, né, é vendas, arroba, melaninacarioca.com.br. O telefone é o 11, é São Paulo, 94972-4449. Ou um site, pra você fuçar lá o trabalho deles, é melaninacarioca.com.br. E as músicas já estão no iTunes, pra quem quiser baixar aí. Ô Emílio, posso dar só um toque? Lógico que não. Quem quiser ir ao show e não tem dinheiro, desce na altura do Borba Gato e você desce a pé ali que você sai nessa casa de show. Então você que tá lascado, você tem dinheiro pro táxi, você desce desse ônibus à altura do Borba Gato e pronto. A rua dos Bombeiros. Pega o terminal do Capé ali que não vai. Muito bem. Vocês tem Melanina Mep. Vamos lá, vocês fazem... Melanina Mep. Vocês interpretam músicas de outros artistas, como o São Jorge, e os caras levam na boa, não tem problema nenhum, tem que pedir uma autorização. Como é que funciona esse rolê? O São Jorge, Caetano Veloso, Marcelo D2, eles vão ao nosso show e pedem pra cantar com a gente. Ó que legal. De verdade mesmo, já foi, a gente tava numa casa lá no Rio, que a gente ficou dois anos tocando. E eles apareciam assim, espontaneamente. Um dia foi o D2, acho que vocês acham que ficou com ciúme, aí o São Jorge foi, aí o Caetano ficou com ciúme, aí o Flora Mato, o Jackson, a galera do Bom Gosto, o Xande do Revelação, o São São Jorge, a galera, tipo, curte muito o clima, aí chega lá, fica à vontade, sabe no palco, canta com a gente. Só o Agua Fil, então já era, né? Muito bem, então querendo saber quando é que vocês voltam pra Brasília, aqui no site, se vocês têm alguma coisa agendada pra Brasília. Quero mandar um beijo aí. Um monte de gente aqui perguntando. O povo de Brasília, porque a gente lá é muito bem recebido, aqui como aconteceu aqui em São Paulo também, vou mandar um beijo aí pros nossos fãs, clubs, galera de Brasília, Vidigal, Rio de Janeiro, São Paulo. E as fãs pro Camarinha, como é que eles vão ver? Isso aí não dá tempo, cara. Nós não deixamos, as meninas não deixam, é que é a realidade. A gente é profissional, puto lá. Não, tem uma musiquinha básica, não olha pro lado, quem tá passando é o bonde, se ficar de calzada, a porrada come, é assim. É fiada, Deus. Não, de vez em quando, se você for, eu vou pra usar. Olha só, a gente aceita a bandeirinha colorida do nosso camarada aqui no nosso show. Olha, viu? A gente atende cariocas, paulistas, meninas e meninos. Olha só, sem problema, a gente atende todo mundo, tira foto, atende, só que não dá tempo, cara. Ele tem compromisso, ela também, eu, todo mundo tem compromisso. A gente entra, a gente tá morando num ônibus, acaba o show, aonde estiver, entra no ônibus, esse produtor aqui de lua, ele fala, entra no ônibus, a gente tem que entrar no ônibus e ir embora. Coloca três e vai embora. É, mas é isso aí. A gente senta no colo e vai blocando a marcha. E larga ali, e larga em Santa Isabel na duas, tá? Sério, sério. E só tem um banheiro nesse ônibus? Ai, que horror, que cheiro. É daquele jeito que tu gosta. Ô, bicho, larga ali na rodoviária de São José dos Campos, tá tudo certo. Mentira, olha aqui, nós somos limpinhos, tá? Não fica com cheiro, não. Mas é uma correria, cara, é uma correria. Muito bem, Carioquita, você está muito calado, Carioca. Eu não tô calado, não, eu quero saber, assim, influência, vocês tocam com o som das antigas também, muito das antigas. Você falou aí. A história vai de, a gente toca de Daft Punk, a Bebeto, a... Já vou de tocar aqui agora, o Suíri Charles Maffin de Toca também. Djavan, Djavan, Bello, tudo que alegre. Michael Jackson, Abel, Claudinho Buchecha lá da tua área. Pô, de Gotham, claro. Gotham. É uma rima, mistura. Então, assim, até os couvos, não é só tocar um couve por tocar. A gente quer mostrar alguma coisa nossa ali dentro também. Eu posso fazer uma pergunta meio antropológica? Lá vem. Antropopática. Eu vou... Vocês são muito cool, assim, cabelos descolados, roupas descolados, óculos descolados. Você quer ser o quê? Muito cool. Ah, tá. Cool. Não, é. Tô meio oito, né? Tinha que ser muito. E aí você falou do Belo, vocês tocam o Belo. Há um tempo atrás, era muito brega você falar que é fã do Belo. Agora, tá, é muito cool você falar assim, ah, eu adoro coisa da periferia. O que que vocês acham dessa modinha de ser periferia, que é legal, esse moderno? Olha aí. Ela fala porque ela é do capão redondo. Eu sempre fui periferia e não sou moderna. Você tem um estilo maneiro, mas eu vou pra Chuli. Isso é um elogio? Não, é lógico. Então, obrigada. Mulher poderosa, mulher poderosa. Obrigada. Eu acho que as tendências, assim, pelo menos no Rio, cara, a tendência sempre veio da periferia. O funk explode a periferia. E você vê, assim, a gente faz show no subúrbio, no Rio. Cara, tu vê uma galera mega, mega, mega descolada. Assim, mega bem vestido, sabe? Pensa, ah, porque mora longe, mora em tal lugar, não tem referência. Mas é ruim morar longe. Ah, é muito ruim. Rapaz, ela é de medo do Ribeiro. Você sempre tá perto de algum lugar. Mesmo longe, você tá perto de alguma coisa. É, mas é ruim morar longe. Rapaz, ela é de medo do Ribeiro, né? E hoje, com a internet, cara, você pode, você tem acesso a tudo. Então, a pessoa, sabe, não tem essa coisa de ter que morar na capital pra saber o que que tá na moda. A moda vai se, vai se, vai se criando em algum lugar. Você mora no interior e a moda tá lá em São Paulo. Você fica triste. Não adianta acompanhar pela internet. Muita grande ação. Mas lá, chegaram na moda, mora. Mas lá você vê o, o, o... Cara, assim, até ontem eu tava com os moleques do polo. E, cara, os caras vieram, assim, de um lugar relativamente longe. Que detuba. Isso. Que detuba. Se, depois, os caras mega estilosos. Tu viu os clipe dos caras, todo mundo mega estiloso, bem vestido. E, assim, e cada um criando a sua identidade no seu lugar. E a gente é isso. A gente criou, assim, a nossa identidade no lugar que a gente veio. E, assim, é um lugar que não tem preconceito com nada, cara. Da mesma forma que a gente curte o Belo, a gente escuta Daft Punk. Escuta, sabe, tudo da coisa elitizada que tem. Ao do mais brega também, assim. Mas você tá levando o Belo pra elite. É legal também. Porque tem tempo pra tudo, cara. Tem tempo que tu quer ouvir um funk. Tem hora que tu quer ouvir bar, sabe. Tem hora que tu quer ouvir Chico Buarque. Tem hora pra tudo. Mas Chico Buarque eu nunca quero ouvir. Vocês não acham isso? Vocês não acham que isso aí é um fenômeno do YouTube? Com certeza. YouTube, eu acho que a facilidade de informação. E até as redes mesmo, a pessoa postar no Facebook. Olha, música que eu curto. Ou passa pelo WhatsApp. Passa pelo YouTube. Eu acho que isso tudo, assim, é muito, cara, essa coisa democrática da internet. Eu acho que é a grande, é a grande sacação do nosso tempo. Porque antigamente quem só ditava era a Rede Globo. Era da Rede Globo. Já são livres. E agora quem dita é a Melanina Carioca, as periferias. A gente tomou de assalto, né. É o que eu falei. Não deixa a gente roubar a porta. Porque não tem como fechar, né. Uma porta roubada você não fecha mais. Fecha assim. Ah, você fecha a sua. Agora eu quero saber como você fechou. Que Melanina é essa, hein, moleque? Banho de assento. Ah, é o que eu falei, moço. Banho de queda. Como é que é? Pedra húmeda. Pedra húmeda. Ai, tudo que saberia, hein. Pedra húmeda. É húmeda. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Perguntas, perguntas. Agora deixa eu perguntar, né. Vocês continuam morando no Vidigal? Sim. Isso que eu queria saber, por exemplo, que nem nós tivemos lá no Rio de Janeiro, a pacificação, né, que eles chamaram de pacificação, tal. O PP. O povo da Alemanha. O PP. O PP que é uma coisa que a gente acompanhou pela televisão, tal. A gente grava algumas matérias. O que que melhorou? O que que melhorou? O que que melhorou nas comunidades? E o que que falta pra molecada que continua vivendo lá e morando lá? Eu acho que o primeiro passo foi dar uma atenção pra política de segurança, que na verdade eu acho que é um complemento, assim. A gente precisa realmente, aí, esse protesto todo que tá rolando, você vê que precisa ter uma reforma geral pro, acho que o nosso país mudar, não só de argumento, não só acho que de postura e de ideia, assim. Acho que a gente tá com uma ideia muito atrasada. Tu vê a educação, os caras, é uma educação de 50 anos atrás. Senão, assim, falta chegar a educação, falta chegar a estrutura, saneamento básico. Acho que tá muito ainda, vamos assegurar pro que role os eventos. Bom pra caramba, assim, isso é um passo, eu acho que funciona. Só que falta muita coisa, cara, assim, não mudou nada, assim, no sentido... O Estado ainda não dá devido atenção, atenção que merecia... Não chegou, é, acho que não chegou. Chegou a segurança, assim, as pessoas se sentem mais seguras, se eu posso te falar, porque é como eu me sinto hoje. Porém, a gente não quer só segurança, né? A gente quer, porra, quer educação, quer cultura, quer o poder... Direção e arte. Eu tenho que procurar uma escola particular que me ofereça a bolsa pra colocar minha filha, porque eu não confio na escola do governo, na educação do governo. O transporte público, você vê as senhorinhas de 50 anos, cara, sofrendo, sabe assim, e eu te digo uma coisa, se essa galera realmente resolve não sair de casa, quem que vai abrir a porta do teu estabelecimento, vai limpar a sua cozinha? É um desrespeito com a população, que realmente você depende dela pra que a estrutura funcione, que a mola do teu apartamento, cobertura, funcione. E é um descaso, assim, realmente você vê que segurança chegou de uma maneira, talvez até emergencial, porém, acho que... Ainda falta a atenção do... Acho que daqui, se a gente começar agora, em 10, 20 anos, dá pra ver uma diferença. Muito bem. Achei bonito que você vê as palavras de rir, né? Daqui a 10, 20 anos... Gente, isso é bizarro, né? Pelo amor de Deus. A gente vive num país que quando falam assim, ah, o gigante acordou, eu acho que é todos os dias mesmo, sabe? A gente tem que fazer a revolução, porque acaba que os nossos governantes começam a mascarar as coisas e continua tudo acontecendo. Impunidade, gata, é isso? É isso, é isso. Então o povo tem que mesmo... E sabe o que eu acho? Mete no bango um. Nós temos um amigo, o Negueba, que não veio hoje, né? O Negueba, infelizmente, tá trabalhando, não pode estar aqui. Mas ele teve uma ideia, a gente tava chegando em Brasília uma vez pra fazer um show e aí a gente debochando, fazendo vários vídeos e os carinhas revoltados com a gente dentro do avião. E aí o Negueba falou, eu tenho uma solução. Então assim, pega o governador e pega os filhos do governador, do presidente, né? Dos vereadores, dos prefeitos e bota pra estudar no colégio público. Bota pra ir no hospital público. Aí sim eu vou acreditar. O dia que isso acontecer, eu vou acreditar no meu país. Enquanto isso, desculpa, eu acredito na minha arte, eu acredito na minha revolução, eu acredito no meu lugar, onde eu vejo as pessoas fazendo a diferença. Fora isso, eu não acredito em mais nada. Ah, eu sou o Che Guevara. Muito bem, muito bem. Meu nome é Che. Muito bem. Você é Melanina Carioca. Tá vendo? Ó, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Um papo muito bacana, muito legal. Todo mundo tá convidado pra ver o Melanina em São Paulo. Cada vez faz mais sucesso. Vocês têm um monte de fãs aqui. Mandaram um monte de mensagem pra vocês aqui pelo Twitter. O espetáculo é hoje, no Brooks Bar. Todo mundo convidado pra ver o show aqui, desses oito atores. Uma mistura de arte e música no Brooks Bar. Rua do Carmo do Rio Verde, 83 informações. Liga lá e reserva. E pra você, se quiser o contato da banda, é 11-949-72, é 9... Que agora botaram essa porcaria de sininho. Ah, no Rio também chegou isso agora. É, 9... É, chegou. 9... 9... 4972... 4449. Certo? É, isso aí. Tudo isso você encontra no melaninacarioca.com.br. E hoje a gente queria dizer que é um dia especial pra gente. A gente tá fazendo lançamento do nosso CD ao vivo. Isso. Lá na Brooks. Então, se você for lá, você vai curtir um dia muito especial. Por favor. E queria mandar um beijo pra todo mundo do Vigual, que as pessoas estão aqui perturbando. Minhas amigas. Todo mundo vendo ao vivo. A rapaziada do Balacubá, com quem mais. Todas as comunidades do Rio de Janeiro. Pessoal da Rocinha, pessoal da Montagala, pessoal do Santa Marta, pessoal do São Gonçalves. E deixar bem claro aí, em toda a periferia de São Paulo, deixar bem claro que apesar de tanta revolta, de muita consciência, é melaninacarioca em Vivendo de Amor. Hashtag deixa se envolver. E não é só pelos 20, hein. É isso aí. Muito obrigado aí, time. Peço pra vocês. Melaninacarioca. Obrigado. Melaninacarioca. Deixa se envolver. Meu querido carioqueta, você duvida que eu consigo agradar todo mundo agora? Garochucha, carioca, sem fazer piada, eu agrado todo mundo? Ah, você parece, né? De amorista, mané. Só agrada se fizer pirrada. Ninguém espera outra coisa da gente, não. Duvido que vão gostar disso. Duvido, meu irmão. Então tá legal. Toma essa, besourão. Quero ver. Mentos, Mentos, tá lançando a promoção Mentos Ball. Vai dar 10 mil Mentos Ball, que é uma versão exclusiva do famoso Pogoball. Pra ganhar, é só você comprar um dos produtos participantes, pois a promoção é a show ganhou. E tem mais, cadastrando o código de barras de qualquer balamento no site mentosball.com.br, você ainda concorre a um novo Fusca zero quilômetro. Faça como o Neymar, curta o Mentos e comemore pulando de alegria. Olha só a verdade, me deixou até sem graça agora. Agora você me deixou. Promoção Mentos Ball, mania que surpreende. É. Muito bem, saco ruivo, meu querido Santo. Tô feliz que você tá de volta. Eu também. Saudade de vocês. Eu tô muito animado. Tá animado. Vamos falar assim, conexão Dallas, como que foi a conexãozinha. Ah, a gente pegou a Coreia, né? Que a gente vem direto. Ai, que nível. Já cês chegam na 4th class. Já cês chegam lá. Bom dia. Só o Emílio sabe o que é isso. É, não é? É. Vamos embora? Vamos nessa. Amanhã teremos greve geral. Sim, é verdade. Amanhã o bicho pega. E agora? Amanhã a greve geral. Amanhã não tem ônibus, não tem metrô, não tem trem, não tem nada. Cês começaram com esse negócio, agora vamos até o fim. É, não vamos arregar agora. Não vamos arregar agora. A gente sabe de greve também. E é o seguinte, quem não vier amanhã, já pode pegar as coisinhas e ir embora. Eu tenho a fé, mas eu tenho a fé. Eu tenho a fé. Eu tenho a fé. Mas a greve geral é o dia inteiro? A greve geral é a greve geral. Se você quiser, dorme lá em casa, que é perto da rádio. Você pode dormir na Augusta, lá em casa e tudo bem. Já não tem mais ônibus. Aqui não vai ter greve. Já não tem mais ônibus. Já não tem mais ônibus. Hoje eu saio da João Dias, Emílio, graças ao Waze, me tirou da enrascada. Todos os ônibus estão no terminal João Dias encostado lá. Sindicalistas bloquearam 17 terminais de ônibus. Eu odeio quem fala ônibus. Ônibus? Ônibus, irmão. Tem algumas pessoas que falam ônibus. Ônibus? É. Eles pararam 17 terminais de ônibus nesta quarta-feira. E eles prometem fechar todos os 29 terminais na cidade a partir das 9 horas de amanhã. O grupo faz parte de uma chapa de oposição no sindicato dos motoristas e cobradores de João Paulo. Isso para a cidade de João Paulo. Mas parece que o Rio também vai parar. Tá, e o Rio também. Mas ainda lá, eles estavam falando de médico, tem isso também? Também. Eles vão aderir ao Dia Nacional de Lutas, momento de centrais sindicais, que pretende paralisar São Paulo e algumas das principais cidades do país amanhã. Muito bolada. As centrais sindicais devem se reunir em frente a um ANSP na Avenida Paulista às 12 horas, horário em que começa este programa. Então amanhã, seus vagabundos, vocês dêem um jeito de chegar aqui em meio-dia, porque este programa não vai parar. Não tá de greve. O programa não tá de greve, continua. Ônibus, o que é o meu? Você é na sua casa 8 da noite. Vou comer o motorista aqui. E nós estaremos aqui prestando serviço para os ouvintes. Muitas informações. Vamos descer amanhã. Se a galera manda no link. Vamos descer a manda no link lá embaixo, Emílio. Vamos fazer. Vamos fazer. Cara, vai ser legal. É, eu vou descer. É, eu vou descer. Todo mundo avisado? E um beijo pro Bola, tomara que ele se recupere. O Bola está na luceira. O Bola está na luceira. O Bola está na luceira. O Bola está na São Luís, tá tua pé. Do Paraitim. São Luís, tá tua pé? Exatamente. É chique. São Luís tem tudo que é lugar, tem São Luís. O Bola está lá. Está... Melhor, hashtag. Mas quais são as últimas notícias? Boletim mesmo. Boletim alterado. Boletim alterado. Alterado, então tá bom. Vamos embora? Quase estável. Quase estável. Vamos embora. Então amanhã estamos de volta aí. Tchau, tudo de bom. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já usou. Pode alomejar e sair. Tá bom mesmo. Você ouviu Pânico.